Ana, dentro do possível, nesse caso privado a que estamos submetidos, eu vou bem. Está difícil ficar preso em casa, não está? É muito difícil, é muito difícil, porque você, teoricamente, você está livre e, teoricamente, você não pode sair de casa, até porque eu estou naquela faixa considerada faixa de risco e eu fico falando que tenho 74 anos, mas tenho energia de 30. Que é para enganar o vírus. Ah, sim. Para chegar aqui perto de mim, então eu vou sobrevivendo, querido. Eu estou vendo você falar de energia, mas eu estou vendo você falar outra palavra por aí, presidente. Não, mas eu não posso falar essa palavra, porque o site, o Metrópole é muito sério, eu não posso... Mas há uma coisa, Luciana, que era importante a gente começar a nossa entrevista, expressando a nossa solidariedade ao povo brasileiro por conta do coronavírus, a todos que estão contaminados, ao povo de Brasília que está contaminado e ao seu milhão das pessoas que morreram, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil e ele é muito mais difícil quando a gente percebe que o governo não está agindo com a responsabilidade e com o carinho que tem que agir um presidente quando o seu povo está vivendo uma situação difícil. Então, eu queria prestar minha solidariedade ao povo de Brasília e pedir para as pessoas que só têm um jeito, até agora só tem um jeito, que está provado, que contamina menos, é a gente ficar isolada. E, para isso, nós temos que exigir que o governo tenha efetivamente, eu diria, muita pressa na liberação dos recursos que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Presidente, já que o senhor tocou agora, primeiramente, na questão da pandemia, ontem o presidente Jair Bolsonaro vetou esse repasse da ajuda para os estados. E temos também inúmeros atrasos, houve atrasos, por exemplo, na ajuda emergencial para que isso chegasse até as pessoas, eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação do comportamento e das atitudes do governo Bolsonaro perante essa pandemia. Luciano, há um problema. Você sabe que, para quem já foi presidente da República, parece fácil, mas não é fácil, a gente ficar fazendo crítica a quem está exercendo a presidência da República. porque se conhece todos os problemas. O grande desafio que nós estamos vivendo no Brasil e o grande problema que estamos enfrentando é que o Bolsonaro não se preparou para governar o Brasil. Ele não se preparou. Ele faz questão de colocar nos lugares errados, pessoas erradas, para cuidar das coisas no Brasil. Se ele coloca na educação, um cara que quer desmontar a educação. Coloca no meio ambiente, um cara que quer fazer desmatamento. Coloca na saúde, um cara que não entende da saúde. Ou seja, os filhos dele se intrometem demais nas decisões governamentais. Não tem Ministério de Indústria e Comércio que possa sentar com os empresários e planejar uma política de desenvolvimento. E o que é mais grave é que ele não dá nenhuma importância à gravidade do significado do surgimento desse vírus. Porque não é de hoje que ele poderia... O papel do presidente da República, Lucena, não é saber de tudo. O papel do presidente da República é se cercar de gente que saiba e que possa orientá-lo. Ele, por exemplo, já deveria ter um comitê de governadores se reunindo com ele periodicamente. Ele já deveria ter construído, junto com o Ministério da Saúde, um comitê da saúde para manter a interação entre aquilo que o governo federal está pensando, aquilo que os governos estaduais estão pensando e aquilo que os municípios estão pensando. Porque quem chega na ponta é o município. Quem tem o dinheiro é o governo federal. E, portanto, quem é o intermediário é o governador. A relação dos prefeitos é feita pelo governador e a relação do presidente é feita com os governadores. Ou seja, ele não fez nada disso. Ele trata de ofender as pessoas que querem ajudar, as pessoas que querem trabalhar, porque a melhor coisa que surgiu até agora para combater o coronavírus foi o consórcio dos governadores do Nordeste, que tentaram, de uma forma, eu diria, quase que sufocante, suprir a deficiência do governo federal. E o governo federal completa 70 dias que está prometendo dar dinheiro para os governadores e não repassa o dinheiro. Se os governadores não têm o dinheiro, não podem repassar para o prefeito. Se os prefeitos não têm o dinheiro, não podem chegar na ponta que é para cuidar das pessoas que estão contaminadas, que estão doentes. Ou seja, para comprar respirador, ou seja, para comprar máscara, ou seja, para fazer UTI de urgência. Então, não existe o papel do governo federal. Não existe o papel do governo federal. Você imagina ele vetar o dinheiro que foi liberado pelo governador. Ontem eu vi à noite que muita gente, quase seis milhões de pessoas, sabe, se inscreveram, foram aprovadas, que não têm direito. Até o papagaio José lá, o Louro José, até ele estava inscrito e foi aprovado. O senhor está falando do Guam D'Avã? Eu chamo ele de Louro José porque ele deve ter se inscrito para poder comprar uma roupa amarela. Então, o governo é uma piada. O governo não insiste. Então, o governo não cuida da economia, o governo não cuida da pandemia, o governo não cuida da educação, o governo não cuida do desenvolvimento industrial, o governo não cuida da geração de emprego. A pergunta que se faz é o seguinte, para que a existência de um governo como esse? É isso que nós nos perguntamos todo dia. Então, nós temos... A nossa sorte é que nós temos vários governadores preocupados e temos uma parcela da sociedade que está tentando se cuidar. E temos uma rede, sabe, uma rede como o SUS, que finalmente está sendo valorizada e está sendo reconhecida e que se tivesse o dinheiro que era necessário colocar no SUS, quem sabe a gente tivesse uma situação muito melhor. E também tem uma rede privada qualificada para tentar cuidar das pessoas que podem pagar uma rede privada. Mas o governo mesmo ainda existe. E nós vamos pagar um preço muito caro, muito arqueio do que já estamos pagando, Luciana. Presidente, eu gostaria de saber, diante desse governo e diante das manifestações, dos manifestos que estão acontecendo, que começaram aí no último fim de semana. Eu queria saber o seguinte, o que o senhor diz para quem avalia aí que a sua postura de não assinar os manifestos mais divide forças contra esse governo, contra o governo Bolsonaro, do que une? Eu queria saber o que o senhor fala para essas pessoas. o senhor adotou aí o nós contra eles ou não? O senhor se arrepende de não ter assinado um documento? Como é que o senhor está vendo essa movimentação e como é que o senhor se posiciona diante dela? Você sabe que, de vez em quando, Luciana, acontecem alguns fenômenos na política. Daquelas coisas que a gente não consegue entender. Eu não assinaria o manifesto, eu vou explicar depois a razão, mas nesse caso desse manifesto, eu não fui procurado. Eu fiz um comentário do manifesto depois que eu li o manifesto e percebi que o manifesto não falava do Bolsonaro. O manifesto não falava do impeachment. O manifesto não falava de política econômica. Não falava dos problemas graves. Falava da democracia, de forma muito genérica. Como eu já vi e já li muito sobre a história do Brasil, toda vez que a sociedade começa a se mobilizar, começa a ficar inquieta, começa a se manifestar, uma parte da elite tenta tomar conta desse processo. Eu reconheço gente maravilhosa que assinou esse processo, gente com que eu tenho relação histórica de 30, 40 anos. E o que eu acho engraçado é que ganhou mais importância o manifesto. Eu não tivesse assinado do que se eu tivesse assinado. Se eu tivesse assinado, ninguém tinha percebido e ninguém tinha comentado. Essa é a coisa inusitada desse manifesto. E tem outro manifesto. Tem o manifesto dos advogados, que é o manifesto mais sério. É a questão dos direitos humanos. E agora eu estou sabendo que tem um outro manifesto pela democracia, assinado pelo João Paulo Lemos, da UPEV, pela Setúbal. Ou seja, é a defenda da democracia da elite brasileira. É a defenda da democracia em que eles continuam podendo tudo e o povo não pode nada. Porque nenhum deles fala em vítima do Coro. Nenhum deles fala em mudança da política e econômica. Porque as pessoas precisam compreender que o Bolsonaro, nesse governo, ele é o bobo da corte. Quem governa e faz as coisas é o Guedes. O Guedes é que tem dado as regras. O EGA que vende empresas, ele é que corta salário, ele é que corta direito. E ele disse isso naquela reunião. Na reunião, sabe, aquela esborna, que foi aquela reunião, o Guedes ainda prometeu que eu vou continuar, continuar fazendo reformas e vamos gerar mais 3, 4 milhões de empregos. Então, é isso. Ou seja, o que o PT está fazendo? Veja, o PT, o PT está isolado, o PT está isolado. Veja, o PT deu entrada no impeachment com sete partidos políticos. O PT deu entrada com uma assinatura de 58 juristas e o PT deu entrada com a participação de mais de 400 entidades. Onde é que está o isolamento? A segunda coisa é que no mesmo... Desse movimento, o senhor se sentiu isolado e o que eu gostaria de saber é por que motivo o senhor acha que o senhor não foi chamado para assinar? Não, veja, eu não sei. Dizem que me chamaram, o Jorge Surtado disse que me chamou, não sei o que ele chamou. A mim não chegou. Talvez tenha chamado. Eu só estou querendo dizer que se eu tivesse lido o documento, eu não assinaria também. Sabe por quê? porque uma boa parte... Nós temos que dividir esse manifesto em dois momentos. Aqueles que assinaram no começo porque acreditaram que sabem ler o texto e aqueles que foram assinando rapidamente, gente até comum para o povo, porque o Jornal Nacional deu cinco minutos. Quando o Jornal Nacional deu cinco minutos, eu falei algo está cheirando mal nesse mundo político brasileiro. porque a Globo não deu nada do jornal do abaixo-assinado dos advogados. Não deu nada de tantos outros abaixo-assinados que nós fizemos. E deu cinco minutos. Eu tinha ficado imaginando que poderia até ter o dedo da Globo na confecção do manifesto. Aí depois, eu vi gente séria assinando e vi pessoas assinando e eu fiquei pensando mas peraí, essas pessoas querem tirar o Bolsonaro agora? Mas faz apenas um ano e pouco que elegeram o Bolsonaro e se tem um cara que foi eleito todo mundo sabendo que ele era é o Bolsonaro. Todo mundo sabia que ele era ogro, todo mundo sabia o que ele tinha feito quando estava no exército, todo mundo sabia o que ele fez como vereador, o que ele fez como deputado e o que ele não fez. Todo mundo sabia que ele não gostava de feminista, não gostava de LGBT, não gostava de negro, não gostava de índio, não gostava de quilombola, não gostava de trabalhador, não gostava de sindicato e dizia que não gostava da política. essa gente teve o Haddad discutindo com ele no segundo turno e muita dessa gente que agora está pintando de democrata não via diferença no Haddad e no Bolsonaro. Me perdoe. Agora, presidente, o Haddad assinou o manifesto, né? Eu gostaria de saber se o senhor, com essa atitude dele, não só com essa... Diana, eu não estou questionando quem assinou, se o Haddad assinou, não sei quem, sabe? O manifesto é individual, cada um pode assinar o que quiser, sabe? O que eu quero é ter o direito, sabe? Da mesma forma de valorizar quem assinou, de reconhecer que quem não assinou tem tanta importância contra quem, contra as pessoas que assinaram, então, o direito, ou seja, não é um decreto, o manifesto decreta, ou seja, está feito o manifesto e decreto. Não. Eu continuo achando, continuo achando, sabe? Que o Brasil comporta 500 manifestos, mas aí o PT pode fazer o manifesto seu, o PCdoB pode fazer, a CUT pode fazer, todo mundo pode fazer o manifesto. Cada um coloca, cada um coloca aquilo que imagina, sabe? Por que quer tirar o Bolsonaro? Por que quer tirar o Bolsonaro? Alguns querem tirar o Bolsonaro para colocar alguém mais palatário, porque quando eles votaram no Bolsonaro, eles votaram com a ideia de que não dava para o PT votar com as suas políticas de inclusão social e era possível domar o Bolsonaro. Eles estão percebendo que está difícil domar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o D'Artagnan e os três mosquiteiros são os três filhos deles. E se cercou de outros mosquiteiros militares ali. Então eles estão percebendo que estão com dificuldade. Então eu quero encontrar um jeito. Então eu não sou obrigado a concordar com esse jeito. Eu quero tirar o Bolsonaro e quero fazer eleições diretas para escolher um candidato a presidente que seja eleito com o programa. E eu estou muito à vontade para fazer isso porque eu estou inelegível. Então não venham dizer que eu quero ser candidato, não. o que eu não quero o que eu não quero é ser bastante manobra. É isso. É apenas isso. Assina e não assina do jeito que quiser. Presidente, o senhor acha que o Haddad representa um PT mais palatável para essa função? Ô Luciano, o cara mais palatável do PT sou eu. Você está lembrado que eu fui durante muito tempo no linha paz e amor. Não tem ninguém mais compreensível do que eu na arte de fazer política porque, sabe, você está lembrado eu fui conversar com o Malufo na eleição do Haddad. e o Haddad ganhou as eleições. Se o Haddad tivesse perdido eu estava ferrado. Mas como o Haddad ganhou então tudo bem as pessoas esquecem. As pessoas se esquecem sabe que que aliança política é uma coisa que nós sabemos fazer há muito tempo. E o PT faz hoje mesmo só para você ter ideia o PT tem 240 prefeitos o PT perdeu muito e tem 220 vice-prefeitos. ou seja significa que nós temos 220 cidades em que o PT fez acordo com outros partidos políticos e isso faz parte da prática do PT desde que nós nascemos. Então, eu não sei o PT nasceu sobre sobre o dogma de que o PT era divisionista. Naquele tempo eu lembro que eu lembro que o MR8 não queria que o PT nasceu. É injusto? A crítica é injusta? É injusta? Não queria o partidão não queria que o PT nascesse. Só para você ter ideia a gente estava fazendo a campanha pelas liberdades democráticas em 79 e eu fui no comício do PMDB com o prefeito Tito Código de São Bernardo era para conquistar liberdade democrática liberdade de organização partidária e pela primeira vez eu fui falar na necessidade de tirar o partido dos trabalhadores eu fui vaiado eu falei pô, esses caras estão querendo fazer manifestação por liberdade democrática e quando eu falo de campo para que Deus não querem aí dizia que eu era divisionista em 82 dizia que eu era divisionista em 89 em 94 em 90 em 98 em 2002 ou seja só pararam de falar quando eu ganhei as eleições então as pessoas só tem que compreender o seguinte Luciana a pubei das pessoas o PT nas eleições principais desde 1989 o PT ou é a primeira ou é a segunda força política o PT ou é o primeiro ou é a segunda nós fomos o segundo em 89 em 94 e 98 fomos o primeiro em 2006 2002 2006 2010 2014 e quase somos o primeiro em 2018 outra vez então as pessoas quererem chamar o PT de hegemonista é uma é uma piada ora é muito difícil você imaginar que um partido que começa uma eleição com 20 ou 30% ele não queira ter candidato a presidente da república que ele não queira ter candidato a prefeito não queira ter candidato a governador quando ele não tem ele sustituir meta lógica da construção das alianças políticas para apoiar alguém que tenha mais condições de ganhar as eleições esse é o histórico do PT o que a gente não pode aceitar é a perspectiva de anulação do PT é isso que a gente não pode aceitar é a anulação do PT não dá para aceitar a anulação do PT as pessoas precisam aprender a conviver sabe que o PT continua sendo o maior partido de esquerda da América Latina e continua sendo o maior partido aqui no Brasil é o PT os outros partidos menores e a direita aí no Brasil você sabe que é muito difícil porque agora com o fundo partidário já tem 30 e poucos partidos políticos são quase todos microempreendedores ou seja de partido político tem muito pouco o divisionismo dentro do Congresso Nacional é muito difícil para um presidente da República governar esse país com 30 e poucos partidos partidos com 10 deputados com 15 deputados com 20 deputados com 10 deputados com 15 deputados é muito difícil então Luciana por favor conclua desculpa pode falar pode falar Luciana não presidente é que é o seguinte é na o governador Flávio Dino uma recente entrevista que ele deu aqui para a gente ele disse que ele falou do Ciro e da Marina é falando em mágoas pretéritas e que isso é atrapalharia a conversa com o PT e com o senhor e disse e aí eu queria saber do senhor o seguinte o senhor desistiu de procurar o Ciro desistiu de procurar a Marina e o que que o senhor acha que dá para juntar e o que não dá para juntar em nome aí da frente de esquerda Luciana você poderia perguntar para o Ciro e para a Marina porque deixa eu lhe contar a Marina foi fundadora do PT junto comigo a Marina foi minha ministra a Marina saiu quando quis do governo saiu porque quis do governo a Marina decidiu entrar no partido político decidiu ser candidata para a República eu nunca incomodei a Marina eu perguntei presidente ela disse que o PT não fez a autocrítica dele o que o PT fez a autocrítica só se for participação dela no governo porque não tem autocrítica para fazer as pessoas que querem que eu faça autocrítica deveria fazer a crítica para eu saber o que eles querem que eu fale as pessoas que querem que eu faça autocrítica é porque não tem o que me criticar então a Marina saiu ela foi candidata a presidente já três vezes sabe e eu disse a Marina saiu eu eu tive uma relação com a Marina sabe de irmão sabe ela saiu quando ela quis o que que eu disse sabe que Deus acompanhe que siga o seu caminho sabe a Marina votou no Aécio não votou na Dilma é muito grave isso o Ciro Gomes era um companheiro que foi meu ministro eu sou agradecido publicamente ao Ciro Gomes e falo sempre pra ele mantivo uma boa relação quando o Ciro Gomes foi eleito deputado em 2010 eu não queria que ele tomasse posse com deputado eu queria que ele fosse pra direção do BNDES ele não quis e eu disse pra ele que a Câmara não era lugar dele do jeito que o Ciro se comporta politicamente do ponto de vista psicológico sabe o parlamento não faz bem pra ele sabe mas ele foi e ele sabe ele tem que avaliar se ele foi bem ou foi mal sabe eu e o Eduardo Campos trabalhamos com o Ciro pra ele se filiar ao PSB e transferir o título dele para para São Paulo pra ser candidato a governador ele desce no aeroporto de São Paulo a primeira coisa que ele faz é ofender o PT há poucos dias atrás eu dei uma entrevista dizendo que eu sento com o Ciro e converso a qualquer hora ele agora foi na carta captada a uma entrevista e disse que o PT que vai pra puta que é o pariu sabe então é o seguinte por mais que você goste de uma pessoa Luciana e por mais que você queira conversar com aquela pessoa por mais que você tente adular aquela pessoa se aquela pessoa te dá muito coice chega uma hora que você também responde sabe o 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 na política do Ceará com relação ao PT é muito é muito grave ele já chamou candidata prefeita do PT de puta já ofendeu a candidata já pegou bandeira de petista e bateu na cabeça de petista com bandeira o Ciro a formação política dele não é só dele tem outras pessoas a formação política deles é o seguinte é que são pessoas que tem poucos ouvidos e muita boca sabe é um desvio da natureza poderia nascer como nasce com o do ouvido deveria ter mais paciência para ouvir sabe do que vontade de falar mas tem gente que tem mais vontade de falar do que ouvir então ele é assim eu lamento porque eu pessoalmente tenho respeito e consideração pelo Ciro agora a aposta dele presidente a aposta do Ciro é tanto no antipolsonarismo quanto no antipetismo e já deixou isso claro nos movimentos que fez e eu gostaria de saber do senhor o seguinte nessa polarização que todo mundo diz essa polarização da política brasileira eu queria que o senhor o que o senhor diz por exemplo de quem compara o bolsonarismo com o lulismo estou falando do ponto de vista do comportamento mais personalista sabe do personalismo exacerbado o senhor o senhor acha que é por aí o senhor acha que não tem nada a ver o senhor acha que não existe esse populismo Luciano antes de entrar nisso deixou eu votar a ideia que você falou inicialmente que o Ciro acha que ele vai tirar proveito do antipetismo do antipolsonarismo eu acho que todo mundo que disputa eleição quer tirar proveito sabe eu tinha um candidato numa cidade pequena do Mato Grosso em que eu fui fazer uma visita lá pra ele na eleição pra prefeito e eu andava com ele na rua em cima do carro e ele aquele é o padre da cidade vai votar em mim aquele é o comerciante vai votar em mim aquele é o candidato da prefeito vai votar em mim o Ciro Gomes ele quer o voto como o PT quer o voto como o Bolsonaro vai querer o voto todo mundo quer o voto o voto tem que ser conquistado o voto tem que ser conquistado e o PT tem se saído muito bem disso o PT sabe foi todas as vezes que eu participei 89, 94, 98 o PT foi o segundo apesar do PT só ter sete anos de vida ou melhor oito anos de vida na primeira eleição o PT foi o segundo em 89, 94, 98 o primeiro em 2002 2006, 2010, 2014 e se o Ciro tivesse humildade não tivesse ido para a França o PT poderia ter sido primeiro também em 2018 eu acho fantástico o cara falar o seguinte olha eu estou disputando as eleições de janeiro mas tem uma pesquisa no segundo turno que diz foi eu ganho então todo mundo desiste e me coloca ora se o povo quer que você ganhe o povo vota logo em você no primeiro turno por que que não votou e o dado concreto é o seguinte a gente a gente só chegou em segundo lugar porque se eu tivesse sido candidato se o Barroso não tivesse feito aquela pataquada sabe de me colocar na lei na lei na lei na lei que não pode o teu som está falhando de vez em quando viu Luciana melhorou um pouco eu obviamente que eu teria ganho as eleições no primeiro turno isso eu acho que nem você tem dúvida nem o Ciro tem dúvida nem o Flávio Dino tem dúvida agora deixa eu lhe falar uma coisa o Flávio Dino é uma pessoa de bem que eu tenho um profundo respeito pelo Flávio Dino acho que o Flávio Dino está fazendo as coisas corretas ele é governador de um estado sabe grande territorialmente e pequeno eleitoralmente e ele tem tido uma inserção nacional muito mais respeitosa muito mais educada do que o Ciro Gomes embora ele assine o manifesto embora ele faça coisas que o PT não concorda mas o PT não é obrigado a concordar e as pessoas não são obrigadas a depender da concordância do PT a gente gosta das pessoas como elas são e o Flávio Dino é uma pessoa de quem eu gosto de quem eu respeito e fico feliz que ele esteja crescendo na política nacional uma chapa aí Dino e Adair uma chapa Dino e Adair o que o senhor acha dessa chapa? eu não vou discutir isso agora porque isso agora seria uma discussão inútil eu queria te dizer da seguinte pergunta o bolsonarismo e o Lula são iguais sabe Luciana eu sou obrigado a dizer pra você que o cara que pensa assim ou ele é medíocre politicamente ou ele é de muito mau caráter ou muito de má fé sabe é só pegar eu fui presidente de oito anos eu não sou um teórico eu sou um prático eu pra governar esse país a primeira coisa que eu fiz foi criar um conselho de desenvolvimento econômico e social em que participavam cem pessoas da sociedade brasileira dos maiores bancos dos maiores empresários ao índio a um sem teto sabe eu coloquei a sociedade pra me ajudar a governar e contribuir de forma extraordinária a primeira coisa segundo eu fiz 74 conferências nacionais pra decidir todas as políticas públicas desse país foram decididas em conferências que começavam no município no estado e depois chegavam no governo federal você se lembra disso naquele tempo que me acusavam que era o assembleísmo não era o assembleísmo pergunte quantas vezes eu reuni com o movimento sindical na Granja do Porto no meu gabinete em Brasília porque eu não era dono do Brasil eu era apenas presidente do Brasil tinha data de entrada e data de saída você sabe que quando eu tinha 80% deputados do PT queriam propor uma emenda pra que tivesse um terceiro mandato e eu disse eu não quero porque todo político que se acha imprescindível sabe que se acha indispensável insubstituível e quer mais um mandato ele está virando um ditador o seu Fernando Henrique Cardoso pra falar um pouco dele que eu não posso passar uma entrevista sem falar dele sabe em 94 quando eu estava com 40% no mês de março na pesquisa eles fizeram uma emenda constitucional pra que tivesse um mandato de 4 anos e não tivesse reeleição porque eles achavam que eu ia ganhar em 94 como eu não ganhei eles então ganharam as eleições e fizeram aquela lambança toda que foi um dos grandes profetas de corrupção nesse país pra o Fernando Henrique Cardoso ter mais um mandato e eu recusei ter um terceiro mandato porque eu sou um democrata porque eu gosto de alternância não apenas alternância de pessoas é importante lembrar Luciana que eu sou o único cara o único cara do primeiro andar sabe que cheguei no último andar é aquilo que o velho o velho Otávio Frias dizia pra mim ô Lula os homens não vão deixar você andar você subir no andar de cima eu falava mas eu vou tentar seu Frias eu vou tentar e cheguei e quando eu cheguei eu tive o prazer de visitar o velho Frias já em situação de saúde bem debilitada pra dizer que o velho está vendo seu Otávio eu cheguei eu cheguei no primeiro andar eu cheguei no segundo andar então eu eu tenho noção exata eu tenho noção exata dos caras que falam isso de mim sabe porque não sabe eu fui presidente do sindicato em 78 ô Luciana eu fui eleito no meu segundo mandato com 92% dos votos parecia a coisa do partido comunista chinês ou do partido comunista quase que unanimidade sabe o que eu fiz eu poderia ser presidente 10 anos 20 anos como a maioria do sindicato fica 20 ou 30 anos eu convoquei uma assembleia e decidi em assembleia que nenhum presidente do sindicato dos metalúrgicos ou o velho do campo poderia ficar mais que dois mandatos na presidência então a demonstração de que eu não sou ogro sabe não sou chucro não sou ignorante como o Bolsonaro sabe não tem limite o cara que falar isso pra você pode ter certeza ou ele é o ignorante ou é o analfabeto político é o cidadão de má fé ok eu queria que você comentasse presidente eu queria que você comentasse sobre essa busca aí que o presidente Bolsonaro tá fazendo agora ao Centrão distribuição de cargos fisiologismo eu gostaria de saber do senhor o seguinte essa é uma prova de que toda política seja de direita ou de esquerda no Brasil tem que passar por esse grupo político que diga de passagem não elegeu nenhum presidente da república por exemplo nos últimos anos o que que o senhor acha dessa movimentação do Bolsonaro é uma movimentação que os governos também petistas buscaram tiveram que buscar em algum momento e eu gostaria que o senhor comentasse isso agora Ô Luciana que bom que você fez essa pergunta Luciana porque eu quero eu quero responder essa pergunta primeiro pro próprio Bolsonaro que é o primeiro analfabeto político nisso segundo pro Delayon que é um ignorante político segundo pro Moro que é um ignorante político tá veja por que que o Bolsonaro é obrigado a ir conversar com as pessoas porque você tem o poder executivo que tem limitações tem o poder sabe legislativo que tem suas limitações e tem o poder judiciário o ideal é que esses três poderes fiquem em harmonia o presidente da república ele só não tem necessidade de conversar com todas as forças políticas se ele fizer a maioria de deputados fizer a maioria de senadores e ganhar as eleições aí ele vai ter maioria nas duas escadas ele aprova o que ele quer faz como ele quer correto o ideal seria que se ele não consegue com o seu partido fazer isso seria que ele fizesse com seus aliados fazer ele e seus aliados a maioria dos prefeitos a maioria dos deputados e senadores também não conseguiu olha o que que acontece ele pra aprovar coisas importantes ele precisa de 250 votos precisa de maioria se ele só tem 50 partidos agora nem partido ele tem e ele quiser aprovar sabe ou ele cria algum mecanismo dos deputados terem medo dele e se borrarem dele coisa que não vai acontecer ou ele bota um estanque na frente do congresso pra fazer o deputado botar nele ou ele vai fazer o que todo mundo é obrigado a fazer e aí conversar o inimigo da Angela Merkel na Alemanha é o SPD e o SPD tá governando junto com a Angela Merkel e ela teve que oferecer um cargo pro SPD sim e qualquer presidente da república democraticamente pode conversar com o partido e oferecer cargo se o cara vai te ajudar a votar você compartilha o governo com ele é assim na democracia de todo o planeta terra só não é assim quando só tem dois partidos quando só tem dois partidos fica mais difícil o republicano e o democrata sabe eles não se unem mesmo assim de vez em quando o democrata vota no republicano o republicano vota no democrata é uma coisa importante então o Bolsonaro ele tá sendo vítima da língua sabe despolitizada dele ele é que xingava os políticos ele é que falava que não precisava de ninguém ele é que precisava que ia governar sozinho ele e os três mosqueteiros dele e o governar sozinho e ele tá percebendo que rapadura é doce mas é dura se não tomar cuidado quebra os dentes e ele pode fazer acordo com os partidos e dar ou seja um acordo pontual necessariamente não tem que ter corrupção é que no Brasil se criou a tática de qualquer aliança política é corrupção sabe então ele tá sendo vítima com qualquer um vai ser vítima e ele é mais vítima ainda porque ele falou muita merda desculpa ele falou das negras e ele continua falando das negras então ele tem que conversar a Luciana é bandida mas ela tem voto lá eu sou obrigado a aprovar uma lei eu fiz dela vou conversar com ela e por que que ela vai votar em você se você não gosta dela se você maltratar ela se você auxender ela ela não volta então seja educado compõe a aliança política não fique colocando seus amigos na presidência da república no ministério achando que são tudo técnico qual é o técnico altamente qualificado que ele tem ele tem um ministro o ministro de ciência e tecnologia que eu não sei se ele chegou ao mirante ao brigadeiro nas forças armadas que foi um astronauta e esse ministro que subiu sabe numa nave russa e que e que deve ter visto que a terra é redonda ele vira falar Bolsonaro rompe rompe com o teu Ricardo o teu Olavo de Carvalho rompe com esse teu guru Bolsonaro ele é ignorante eu fui no espaço a terra é redonda Bolsonaro não a vida é plena e isso serve sabe então o Luciana eu 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 sinceramente acho que o que eu quero eu não quero saber com quem que o Bolsonaro saliu eu quero que o Bolsonaro faça coisas para favorecer a vida do povo brasileiro eu quero que ele governe para o povo que o povo receba sabe a ajuda emergencial que o povo arrume emprego que o povo volta a trabalhar é isso que eu quero que o povo volte a ter universidade federal que o povo volte a ter escola técnica sabe que volte a ter sabe o Fies para garantir estudante é isso que um presidente tem que fazer é cuidar do povo e ele não cuida ele cuida dele e dos filhos dele ele cuida da ignorância dele sabe então não é possível não é possível então vítima de todas as bobagens que ele falou e que sabe a Globo transmitir ao vivo que a Globo também despolitiza a sociedade a Globo ela quer que o povo seja totalmente ignorante sabe para que possa prevalecer a tese dos analistas dela aí também é demais então o que eu quero é o seguinte eu não quero com quem que o Bolsonaro quer fazer aliança a única coisa que eu posso dizer é que o PT não fará aliança com o Bolsonaro é a única coisa que eu posso dizer o PT não fará aliança com o Bolsonaro agora presidente a gente tem desculpe mas a gente tem convivido aí uma questão muito séria que são esses ataques essas ameaças algumas veladas outras ameaças não tão veladas assim são bem diretas né que propõe aí uma interpretação da constituição de uma forma mais autoritária falando sobre o poder moderador das forças armadas o senhor está preocupado com a ameaça à democracia olha deixa eu lhe falar uma coisa deixa eu lhe falar uma coisa com muito carinho com muito respeito lógico que eu aos 74 anos eu já tenho uma biografia eu não preciso mais inventar coisas para falar eu tenho uma vida tá eu tenho uma vida eu comecei minha vida política no sindicato em 69 eu já tenho mais de 50 anos de vida política e tenho uma trajetória sabe de vida política pois bem eu sinceramente não vejo não vejo a não ser os rompantes do Bolsonaro ou os rompantes do filho dele clima para você imaginar que as forças armadas entrariam numa aventura de dar um golpe sabe porque a força a coisa mais fácil seria dar um golpe e a coisa mais difícil depois seria administrar o golpe sabe sobretudo depois de um país de uma crise como essa do coronavírus em que o Brasil vai precisar de gente com muita paciência com muita coragem e com muita sabedoria de organizar a sociedade brasileira para construir a reconstrução do Brasil pós-coronavírus sabe é preciso construir credibilidade é preciso construir previsibilidade para que o trabalhador e os empresários comecem a acreditar no governo é preciso começar a acontecer as coisas sabe você já percebeu Luciana que não é o crescimento da bolsa que gera emprego sabe no meu governo a bolsa tinha 71 mil pontos e nós criamos 20 milhões de empregos por mais hoje a prensa chegou a bolsa chegou a 90 sabe e o desemprego são de 12 milhões fora os outros milhões que estão na economia informal mais de 50% significa que a bolsa não está entrando para ter dinheiro para investimento em indústria a bolsa está entrando para especular são fundos de investimentos e quando ele fala de vender uma estatal ele vende para quê para arrecadar dinheiro para fazer o quê não é para comprar sabe nada para o povo não é para fazer o órgão para o povo é para pagar juros da dívida sabe então eu sinceramente não vejo eu acho que se houvesse um golpe eu chamaria de uma atitude burra de quem deu o golpe atitude burra sabe porque além de dar tem que administrá-lo e o mundo hoje o mundo hoje está mais contestador está mais sabe duro para aceitar determinadas coisas então os militares que estão sabe na caverna aqueles que teoricamente mandem tratem de mandar recado para os seus que estão de pijama falando muita bobagem falando muito sabe o cidadão se aposentou ele não é obrigado a falar bobagem ele se aposentou mas ele tem que respeitar a constituição tem que respeitar o congresso tem que respeitar a suprema corte tem que respeitar o trabalhador tem que respeitar o sindicato o que ele acha que é o que ele acha que é que ele pode falar qualquer bobagem sabe então essas pessoas tem que ter em conta isso que eu acho que as forças armadas brasileiras acho que elas não não farão nenhuma loucura nesse país presidente eu gostaria que o senhor comentasse também a questão do ex-juiz Sérgio Moro hoje ele critica o populismo do Bolsonaro ele saiu atirando falou que o Bolsonaro tentava interferir na polícia federal hoje é objeto de um inquérito de uma investigação no Supremo Tribunal Federal e já começou a escrever para jornais eu gostaria de saber do senhor se o senhor teme o Moro como candidato em 2022 tudo que eu acho bom de ser candidato porque é uma candidatura que coloca você a nu diante da sociedade a Globo a Globo transformou o Bolsonaro num boneco de barro ou seja é o chamado Santo do Paulo ele para ser o juiz da Lava Jato ele se juntou com todos os jornais com todas as revistas e com todas as televisões e fez o seguinte pedido se a imprensa me apoiar eu vou acabar com a corrupção desse país e ele passou a condenar pessoas pela imprensa não pelos autos eu posso contar no meu caso no meu caso quando eu fui prestar depoimento eu falei ô Moro você está condenado a me condenar porque já me tiram de vai nesse processo como é que pode o Delayol apresentar aquele PowerPoint e depois de duas horas apresentando o PowerPoint ele dizer assim para mim dizer para a imprensa não me peçam provas eu só tenho convicção como é que pode o Moro depois de eu levar 83 testemunhas 83 testemunhas tá o Moro me condenar por crime determinado ele não sabe qual é o crime que eu cometi ele só sabe que ele tinha que me condenar sabe então eu vi o Moro votar para a televisão Globo ontem porque como a Globo tem que proteger o Moro porque a Globo é responsável de grande parte da divulgação das mentiras dele a Globo é muito responsável pelas mentiras do Delayol porque a Globo estava naquela de tudo que for contra o PT vamos denunciar mesmo vamos transformar em verdade pois bem nós estávamos há muito tempo meus advogados estavam tentando trazer um cara que foi advogado da Odebrecht um tal de Tecla Duran Tacla Duran que é um advogado que está residindo na Espanha ele tem cidadania espanhola e nós estamos tentando trazer ele para fazer entrevista para fazer depoimento há muito tempo o Moro nunca aceitou aceitou a pretexto de que ele era um bandido fugitivo que não poderia prestar depoimento que o Moro não ia deixar mas o que que ele queria fazer ele queria ele queria falar da relação do Moro com um advogado amigo dele como é que está o nome aqui do advogado é Pesoloto o Zucoloto o Zucoloto queria contar a história de que ele foi achacado por esse Zucoloto para fazer declaração e o Moro nunca deixou e agora que o Procurador Geral da República aceitou o deputado Pimenta já foi na Espanha conversar com esse cara junto com o Davi Damos levaram filmaram colocaram na Câmara para prestar depoimento a Globo nunca deu uma linha uma linha uma linha uma linha sequer das nossas vontades da nossa necessidade de trazer esse cara para apertar depoimento agora que ele se ofereceu outra vez e o Procurador aceitou a Globo deu cinco minutos outra vez para o Delayol e para o Moro se defenderem para dizer que ele não deve vir esse cara tem que vir ele tem que dizer o que ele sabe ele tem que saber se ele sabe de alguma coisa do Moro ligado ao Departamento de Justiça norte-americano qual foi o compromisso que o Ministério Público da Lava Jato fez com o Ministério Público americano qual foi o acordo para ele receber dois bilhões e meio de reais para criar uma fundação para o Delayol sabe então eu acho eu acho que tudo que o Brasil precisava era que o Moro fosse candidato e que tivesse debate aliás a gente poderia antecipar embora eu não seja candidato eu toparia fazer um debate com o Moro na rede Globo de televisão ao vivo coloque o que eles quiser para coordenar eu eu sabe sozinho sem um diploma universitário contra o Bolsonaro contra o Moro e contra o Delayol para discutir o tipo de lacaios que eles foram no meu processo sabe então é a única coisa que eu posso me defender sabe é a única coisa se eu pudesse ter um tete a tete com eles sabe com a Globo transmitida ao vivo sabe já que não tem futebol mesmo sabe coloca nós lá cada um no canto sabe um na marca do pênalti outro no meio do campo outra marca do pênalti e vamos vamos falar para esse país saber quem é mentiroso quem não é vamos então eu 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 gostaria que o Moro fosse candidato sabe por quê sabe o que eu acho boa a candidatura Luciana a coisa que eu mais eu mais eu mais gosto é o seguinte o cara quando ele é candidato ele pensa que ele pode tudo sabe o cara levanta de manhã se olha no espelho ele fala eu sou mais bonito sabe eu sou mais inteligente eu tenho um discurso mais bonito eu falo bem bonito tal vai lá ver se o povo compreende vai lá para ver se você suporta a caloria de uma campanha sabe se você consegue ficar desnudo diante da sociedade brasileira era muito bonito quando ele estava catoguinha lá que não aceitava nada que a minha defesa apresentasse ele agora está pedindo o direito de defesa eu quero proteção eu quero a presunção de inocência eu quero isso eu quero aquilo por que ele não deu para mim quando nós pedimos por que ele não deu para mim então é isso é isso eu eu acho que um dia nós vamos desmascarar o Moro um dia nós vamos descarar o Moro o Moro o Moro sempre não quiser debater comigo porque ele acha que eu sou quase analfabeto então ele está num nível sabe um nível superior né superior que ele sabe fala melhor do que eu sabe cunjuge sabe ele quer falar cunjuge e eu não consigo sabe então é isso eu só acho o o o Luciano que se tem um homem à procura da verdade nesse país sou eu eu tenho dito todo dia Luciana eu desafio qualquer político qualquer empresário qualquer juiz qualquer delegado sabe qualquer promotor a apresentar um real início da minha vida presidente há dez anos agora veja uma outra coisa que eu chamei a atenção dos meus companheiros do PT Luciana é o seguinte olha eu não sei se o pessoal do PT percebeu aquele manifesto por algumas pessoas que participam dele parece um manifesto das pessoas que que estão mais preocupadas em tirar o PT de qualquer disputa do que o Bolsonaro ou seja então sabe o senhor acha que guarda alguma semelhança com 2013 o senhor acha que esses manifestos guardam alguma semelhança com as manifestações de 2013 que tiveram como alvo aí o governo da presidente Dilma repete pra mim o senhor acha que esse manifesto esses manifestos eles guardam alguma semelhança com 2013 com os protestos de 2013 que tiveram como alvo aí o governo da presidente Dilma olha eu acho que tem muita gente que participou daquela manifestação que são linha de frente do manifesto mas veja mas eu também eu dou o direito das pessoas se arrependerem sabe a gente se arrepende sabe o cara vota alguma coisa no caso do no caso do Bolsonaro algumas pessoas votaram sabendo quem era o Bolsonaro as agressões verbais do Bolsonaro as pessoas eram públicas você sabia mesmo não sendo deputada Luciana eu sabia mesmo não estando aqui sabe então sabe essas pessoas agora ah mas ele não é democrata ele não era democrata antes sabe então Luciana eu acho que é o seguinte a coisa mais lógica a coisa mais lógica é um dia atrás do outro presidente eu gostaria só de fazer uma última pergunta para o senhor sobre um assunto as pessoas podem rever posição as pessoas sabe eu acho isso muito bom sabe não tenho e queria dizer para as pessoas Luciana que assinaram o manifesto que vai ter muitos manifestos ainda cada um assina o manifesto que se identificar e vamos à luta o que eu quero é o seguinte tem 35 propostas de impeachment eu acho que os deputados deveriam pressionar o Rodrigo Maia escolher um e colocar em votação e vamos fazer um debate na sociedade para saber se a gente constrói maioria ou não a gente só vai construir maioria se houver uma movimentação na sociedade para isso se a gente ficar esperando que por si só o Congresso toma posição não vai tomar é preciso que a gente pressione o Congresso sabe e tente juntar as forças como foi com o Collor em 92 e como eles conseguiram com a Dilma porque a Dilma foi muito grave eles inventaram uma mentira para poder caçar a Dilma agora presidente eu gostaria de uma última palavrinha do senhor sobre a questão do racismo o senhor está me ouvindo bem? está me ouvindo bem? no começo ela tem uma falhazinha então eu gostaria que o senhor comentasse a gente está vendo aí reações nos Estados Unidos em relação à violência policial principalmente contra negros nós tivemos na semana passada aqui no Brasil uma semana antes aqui no Brasil a gente teve a morte do menino João Pedro lá no complexo do Salgueiro uma cena que não dá para dizer que é uma cena única que é uma cena cotidiana das ações policiais no Brasil ao mesmo tempo a gente tem aí manifestações preconceituosas de integrantes do governo atacando mães de santo o próprio movimento negro eu queria que o senhor falasse um pouco sobre racismo como reverter essa marca forte do racismo no Brasil Luciana eu acho que o que está acontecendo no Brasil é muito grave já há muito tempo já há muito tempo e se agravou muito sabe com a quantidade de morte de jovens negros na periferia com a morte daquele menino em São Gonçalo que a mulher que estava dentro de casa eu não sei como a polícia inventou uma história de bala perdida que tudo é bala perdida ou seja a bala sabe não sai sozinha do revólver alguém pegou aquele revólver alguém mirou para algum lugar alguém atirou sabe se o cara atirar para a esquerda não vai matar alguém que está na direita ou seja significa que o cara atirou para aquele lado e dentro da casa não tem bala perdida e eu fiquei fiquei pássimo com o presidente da fundação Palmares ofender o povo negro como ele ofendeu esse cara deveria ter se desonerado ontem ontem a toque de caixa Esse cara deveria fazer ele transitar aqui na 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 dos ministérios sabe com o povo negro do lado para ele passar para o povo olhar bem para a cara dele e perceber que um cidadão desse não tem o direito não tem autoridade política não tem moral não tem ética não tem nada para ser ministro e cuidar da igualdade racial e cuidar da fundação Palmares Eu acho, Luciana, nos 580 dias que eu fiquei preso, eu li muito sobre a escravidão. Li muito sobre a escravidão. E hoje eu compreendo mais do que eu compreendi ontem a agressividade contra os negros. É uma coisa... O preconceito faz parte da cultura, é uma coisa estrutural. Sabe, no país. E não está muito longe, sabe, em 1888. Não está muito longe em 1889. Sabe, esse país vem tratando a escravidão como eterna desde sempre. Foram 350 anos. O negro era a atração animal dos ricos desse país. Eu não consigo imaginar o transporte dos navios negreiros. Eu não consigo imaginar. Eu hoje fico imaginando como era possível um ser humano tratar o outro do jeito que eles tratavam. E como é possível agora o desdém daqueles quatro policiais americanos pivando no pescoço do cara. E o cara dizendo, eu estou morrendo. E o cara não acreditando até o cara morrer. Eu sinceramente espero que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que está acontecendo, aconteça no mundo inteiro. Ninguém pode tratar alguém diferente por causa da cor. Ninguém pode tratar. Ninguém é superior a ninguém e ninguém é inferior a ninguém. Nós somos iguais. Sabe? Então, eu acho que aqui no Brasil, se um cidadão que é autoridade, sabe, diz isso... Eu, sinceramente, fico pensando que ele está liberando, ele está liberando, ele está liberando as criançadas que ouviram ele falar aquela bobagem, a falar que nem ele. Por isso, nós colocamos na Constituição que o crime é inafiançável, sabe? Mas não basta estar na lei, a gente está na educação. A gente só vai consertar esse país quando a gente acreditar que a educação não será feita pelo mercado, será feita pelo Estado brasileiro. O tipo de homem que nós queremos será feito pelo Estado, que seja justo, que garanta a todos o direito elementar à vida, à educação, à cultura, ao trabalho, à moradia. Sabe, é isso que nós queremos? Sabe, e já há muito tempo está acontecendo, há muito tempo, sabe? Então, Luciana, eu, sinceramente, às vezes eu tenho um nojo, sabe, de determinadas coisas que eu vejo no Brasil. Esse negócio de bala perdida, não me... Esse negócio, sabe, da secundarização da figura do negro é um negócio, sabe, que dá ódio. E agora, agora, Luciana, presta atenção, você viu que teve uma pesquisa que mostra que para cada 10 pessoas que estão morrendo no jardim, vai morrer 70 na periferia. Então, Luciana, eu queria aproveitar essa entrevista para dizer o seguinte, olha, gente, não tem jeito. Só quem gosta de você e da sua vida é você. Hoje eu acabei de receber um recado, antes de começar essa entrevista, Luciana, eu recebi um recado, sabe, de que morreu um grande companheiro meu, ex-presidente do Sindicato Sorocaba, de coronavírus. A mulher dele está com coronavírus e tem uma filha com coronavírus. Você acha que é possível? Aliás, as pessoas não conseguem sequer ver o morto e não entendo. Ou seja, e essa gente fazendo pouco caso do coronavírus, fazendo pouco caso do isolamento, tentando inventar remédio para tomar remédio, tentando criar, comprando remédio que não serve para nada dos americanos. O Bolsonaro deveria pegar o remédio que ele comprou, fazer uma sopa e ele tomar. O povo só pode tomar remédio que seja certificado pelos cientistas brasileiros, que seja aprovado pela Anvisa e que seja receitado pelos médicos. Você acha que o Bolsonaro deveria ser preso? Eu acho. Merecia? O quê que você falou? Você acha que o Bolsonaro merecia ser preso? Não, eu acho que o Bolsonaro tem que ser empichado, sabe? E depois, sim. Depois ele poderia ter vários processos, porque ele tem pelo menos umas dez causas que ele poderia ser processado. E eu acho que é isso que ele tem medo. Eu acho que é isso que ele tem medo, de ele deixar o governo ser processado e ser preso. Porque a quantidade de sandiço que ele fala, a quantidade de aberrações que fala o cílio dele, ou seja, e parece que todo mundo tem proteção. Então, sabe, cadê o cidadão? Como que é o nome dele? Cidadão que está no Morumbi, guardado. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz que não vai prestar depoimento nunca? Sabe, o Moro foi ministro da Justiça, é humano. Por que o seu Moro não foi atrás do seu Queiroz? Não. Por que que não foi? Porque não queria. Não queria. Então, acho que a única coisa que eu quero é o seguinte. Eu quero que a gente conquiste de volta o direito do povo escolher o novo presidente da República para que a gente tenha alguém que possa se preocupar com o povo brasileiro e garantir que o povo vai ser tratado com decência. É isso que eu quero, é isso que eu sonho. E é por isso que eu acho que nós deveríamos pensar na construção de projetos, e cada partida apresenta um projeto, sabe? E cada partida apresenta um projeto, porque nós disputamos a eleição em 89, sabe? Com o segundo turno. Eu lembro que em 89, você me contasse, foi esticado para terminar. Em 89, eu não imaginava que eu fosse para o segundo turno, porque eu disputei com o monstro sagrado da política brasileira, né? O Brizola, o Ulisses Guimarães, o Aureliano Chaves, o Mário Covas, o Assis, sabe? Era todo mundo... Eu não achava que eu ia para o segundo turno. Aí eu fui para o segundo turno. Aí eu fui conversar com o meu amigo Brizola, para que ele pudesse me apoiar no segundo turno. Cheguei lá, o Brizola falou, Eu e você poderíamos desistir para votar no Mário Covas, porque eu e você tivemos um impacto técnico, então nós dois poderíamos parar e chamar o Mário Covas. Eu falei, ô Brizola, tem três coisas aí equivocadas. Primeiro que isso aqui, sabe, não é uma pesquisa, isso foi o resultado eleitoral. Eu tive 500 mil votos a mais de voto que você. Segundo, é que se o povo quisesse o Mário Covas, ele não tinha ficado em quarto lugar como ele ficou. E terceiro, Brizola, só tem um jeito, é você me apoiar para o presidente de 89. E ele me apoiou no segundo turno, foi uma campanha extraordinária, e eu ali aprendi a gostar e a respeitar do Brizola. Presidente, gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui no Metrópolis, viu? O espaço está aberto sempre. Muito obrigada pela entrevista e um bom dia aí, Pichão. Obrigado a você, Luciana, e muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.